Olá a todos, eu sou o AC Eu sou o Áureo Exatamente Eu sou a AC, não é? Tu és a AC, eu sou o Áureo Isto tudo para vos mandar um grande beijinho E para vos dizer que foi um prazer trabalhar com este senhor E que espero que isto se repita muitas vezes Eu para mim voltávamos para o palco, sinceramente acho que voltávamos para o palco Foi muito bom Vamos tirar toda a gente, lá está agora Sim, porque isto acabou de acontecer Vamos cancelar, vou já ligar ali ao Robin Vamos apoderar do palco hoje Fechou-se, fechou a loja Vejam o quanto nós gostámos de estar ali em cima a cantar para vocês Foi muito bom Portanto, um grande beijinho Obrigada por todo o apoio, por nos ouvirem Por estarem connosco E pronto, é isso A AC, Áurea, Rock in Rio